Continuamos a vigiar, a viajar, aliás, no tempo, e andamos um ano mais, 1988. É para cantarem connosco, vão ver que toda a gente sabe esta. Já agora deixem-me dizer que é uma música celebrizada pelos Resistência, mas o original é de uma banda chamada Sitiados. Sitiados Ela sorriu E ele foi atrás Ela despiu É hora de voltar Aqui há o luar, ao pé de ti, ao pé do mar, só o sonho fica, só eu pode ficar. Aqui há o sonho, só o sonho fica, só eu pode ficar. Só o sonho fica, só o sonho fica, só eu pode ficar.